Eu queria agradecer, meus amores, a todos 1.514 inscritos que estão no meu canal. Eu queria agradecer, que Deus abençoe a todos que se inscreveram no meu canal, a todos que assistem o meu canal. Eu queria agradecer a todos 1.514 inscritos. Muito obrigada, meus amores. Ficam todos com Deus.